Destaques dois mil e dezoito, o evento que nomeia os melhores profissionais, pessoas e empresas de Piuí e região. Luz e cores é festa no ar, hoje a noite é sua pra comemorar. Essa é a nossa homenagem pra você, que é destaque no que faz. Transmissão exclusiva em nossas plataformas. Dia 24 de novembro, direto do Salão Nobre do Piuí Tênis Clube.